E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Alistar da Defense Recomendo muito vocês fazerem isso antes da Mega Big Update, né gente? Porque eles vão liberar o Nereto, vão liberar também esses dois personagens aqui, 7 estrelas aqui Eu tô no Star Pass, no level, no Tier 89 para o 100, falta muito pouquinho E aí eu vou pegar o Falter em Couragement e o Galaxia é a Ring Sim gente, por quê? Porque eu faço todo dia as missões diárias Uma dica que eu dou importante pra vocês, farm muito Stardust Porque Stardust dá uma condição de você pegar melhor os personagens, 7 estrelas Porque vocês estão vendo aí que eu já fiz o Sukuna e o Vegeta é o Vego Ego Ascensa Que é o Vegeta aí do cabelo roxo, né gente? É um Vegeta muito surreal Então agora eu tô com a Irm, tô com o Sukuna, tô com vários personagens de 6 estrelas Tipo Gojo, Yamamoto, né? Vários outros personagens aqui E aí com mais dois personagens que vai vir, eu recomendo você usar os códigos Fazer muito Stardust, quer dizer, conseguir muito Stardust, tipo dando Prestige Fazendo Story Mode, fazendo as missões diárias, também fazendo Tower Mode E evento, por quê gente? Porque quanto mais Stardust você conseguir, mais personagens do banner especial você vai ter Claro, só tem dois códigos funcionando perfeitamente, que é o Ego É o Ego e o Fruit Que é o Fruit, vamos passar pra vocês que é mais fácil, né? Que é o Fraude Kuna Update É esse código aqui, 220 Stardust, mais 9 mil gemas Com vocês, como vocês sabem, esses dois códigos de A4, 440 Stardust, mais 18 mil gemas Então dá pra vocês tentar pegar esses personagens aqui do sumo, né? Então ó, se você, ah Marcos, eu não tenho o Julian, o King of Wizard Você vai lá, clica aqui e vai dar aqui em sumo, 10 vezes mais de sumo, beleza? Então já vai conseguir pegar um personagem 6-3, óbvio que vai vir personagem 6-3, óbvio que vai vir outros personagens 7-3, óbvio que vai vir personagem 5-3, óbvio que vai vir personagem 5-3 e muitos personagens Então gente, ó, faça Ticket, porque Ticket te dá XP, XP, você evolui os personagens por levo 175 mais, por exemplo Agora eu preciso evoluir esse O que é que eu preciso fazer? Fazer a Ocean Memory Wave Fazer também a Curse, essa aqui já consegui Fazer a Demo Memory Wave Ó, tá vendo? Ó, Ocean Memory Wave, Cavern E a outra é Demo Memory Wave Aqui tá dizendo Cristal Carver, Age Tá vendo aqui, ó Tá vendo? Ah, Malemola Esse daqui é muito fácil Então eu consegui fazendo essas raids Eu vou conseguir evoluir meus personagens Meus personagens, não, vou evoluir meus Meus levels, por quê? Porque aqui os tapés vão evoluir E claro, consequentemente, aqui quer dizer o quê? Kill 290 Witch, Gold Capitão O que é que eu preciso? Eu preciso de necessariamente aqui colocar esse personagem aqui Vamos colocar Gold, beleza? Ok? Aí vai aparecer o nome Gold Capitão Cadê? Cadê? Gold Black Fusion Gold 3, Gold, Gold Ziver Gold, 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 Gold Vamos procurar, procurar Gold Capitão Tem que procurar o Gold Capitão Cadê você? Super Gold Goku É... Aí eu tenho que fazer essa missão aqui, beleza? Ó, aqui, ó Tá vendo? Esse personagem aqui Eu preciso realmente fazer ele O que é que eu faço? Simplesmente Eu clico aqui em feed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deixo só basicamente 3 Pra não encher muita mochila aí, beleza? Ok? Pronto Agora eu pego esse personagem aqui O futuro Demo King Coloco o Gold Capitão aqui Vou, claro Consequentemente eu vou fazer a missão aqui Até o modo infinito do modo 50 E conseguir Conseguir esses 3 missões Aí eu consigo basicamente 4 ou 5 Levels aqui no Star Pest Muita gente me pergunta Como fazer rapidamente aí O Star Pest Level 100 No TIE 100 É simples, gente É só você em feed mode Usar o TINETASC O TINETASC, né? Você usando o TINETASC Você basicamente vai gravar os movimentos deles E vai estar usando eles rapidamente Eu vou trazer um vídeo explicando pra vocês Se vocês querem, comentem a hashtag Eu quero E hashtag eu quero Pra me estar trazendo Aí pra vocês Como vocês Deixar no modo Afecar E deixar conseguir Level 100 rapidamente Beleza? Então vocês usam Fraude Cuna, né? Falta só o EGO Aí que eu vou passar agora O outro código Enquanto eu coloco Esse personagem aqui Vamos lá 600 Então vamos colocar Aqui, pronto Vamos colocar O GFCO aqui Que é a Spindle Ego Pra ganhar dinheiro Pronto Game Speed 2 Que eu não tenho 3X, né? E vou estar explicando pra vocês Gente Vocês tem que fazer muitas coisas Que eu falo Por exemplo, gente Fazer os tapés rápidos É muito fácil, gente Com o Tiny Task Tem muitos vídeos no YouTube Ensinando como vocês fazerem Então recomendo vocês fazerem isso Porque vai vir muitos personagens Meta Muitos personagens Muitos personagens Apelão mesmo Muitos personagens Que podem te ajudar Basicamente em tudo Então Fiquem ligados Porque vai vir muita novidade Aí no canal Vai vir muitos vídeos De ao estar Claro De outros jogos também E todo dia Fortaleçam Fortaleçam E façam E façam essas missões diárias Por quê? Porque eu digo isso Porque as missões diárias Dos tapés É o que te dá level Claro Se você deixar no modo AFK Se você tiver tempo De ligar o seu PC Deixar no modo AFK Isso vai te ajudar também E muito, né? Olha lá, tá vendo? Powerful Agora eu tenho que evoluir O personagem Ok Pronto Evoluir 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 O máximo Prigo de máximo 712 O que isso quer dizer Que agora vai destruir O Powerful Só que ele tem um level O range É o segundo por ataque 5.1 segundos Tá vendo? 5.1 segundos Vou desligar aqui Pronto Ok Units Off Ok Ok Agora vamos passar Outro código Outro código é fácil É fácil de usar É o Ego Update Então você só coloca Ego Ego Eu acho que é Ego Ego Então eu coloco Ego Update Update Muito fácil Mais 220 Mais 9000 gemas O que eu disse pra vocês Os códigos vai te ajudar Demais Demais Já consegui 95 com o Gol de Capitão É 200 e pouco? É Então é só evoluindo aqui É só colocando eles 1 2 Aí o que eu faço Pra simplificar Eu coloco A Idol Aqui Pra não atrapalhar em nada Colocou a Idol Já coloco no modo De Buff De dar Buff Aqui é só até Wave 50 Ok Até Wave 50 Eu já consigo fazer As 3 missões Por que? Porque é pra conseguir Personagens Destruir Personagens lendários Esses personagens lendários É aqueles personagens Mais difíceis Mais forte Entendeu? Entendeu? Zinho Então Tipo Se eu Não tiver Se você não tiver O Gol de Capitão Você pega Clica no X Porque todo dia 9 horas da noite Ele reseta As missões Aí vem missões Novas Sem ser Esse Gol de Capitão Beleza? Então fiquem ligado Ligado mesmo Porque é muito interessante Você fazer essas missões Pra chegar muito rápido E conseguir aí O Nereto E o outro personagem Tomara que Porque tá muito bugado Gente Também está bugado O task de De damage Que você ganha Muitas gemas Tá muito bugado Eu consigo Muito level rápido E não estou conseguindo Aí Simplificar E ajudar Vocês Em Texto de damage Porque tá muito bugado Se não bugar Vai falir O jogo Vai simplesmente Dar uma falida Quer dizer Como já está Porque antigamente Era 30 ou 40k E agora Estou com O Goku O Vegeta Né gente O Vegeta Aqui O Vegeta E o Sukuna Então esses Dex Aí Para Outlet Para Outros Métodos Do jogo É muito importante Dizer Para vocês É Incrivelmente Muito top Aí Pronto Vamos Clicar Aqui Na Aiden Pronto Rapidamente E aqui Eu sempre Foco Até o Evo 50 Então Como tá Até o Evo 50 Eu vou Colocar os 8 Aqui Ok Max Drummond Os 8 Até onde Pode ir Pronto Até aqui Not No money 1 2 3 4 5 6 7 Ok E agora Colocar E simplificar Tipo Colocar no máximo Porque aqui Já consegui A missão Ó E aqui Até como eu falei Para vocês Até o Evo 50 Deixa eu ver Se o O O Vegeta É O Vegeta Pode colocar Um Pronto Simplificando Tó Tó Galerinha Ó Tó 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 Toma Ok E Ok Tá pronto 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 Essa missão Já era É com Concreta Agora Vamos Deixa eu ver Aqui Colocar Aqui Deixa eu ver Aqui Aí pode vender Então Como já está 323 Ok Essa missão Eu vou passar Deixa eu ver Pronto Essa missão Gente Olha o que acontece Com esse personagem Aqui Esse personagem Que eu digo para vocês Que é o Vegeta Conseguiu passar Ah tá O Vegeta Não pode evoluir De leve Porque ele dá Um da Beijo Só que ele diminui Sua Ele falha Então vamos clicar Retornar Ele falha Porque o Vegeta Ele tira Uma especial habilidade Ele tira um pouco Da sua vida No jogo Então você não pode Dar o preguiço É um preguiço Máximo Aí Então Entendeu Porque não posso Não posicionar Vocês viram Perceberam Então o Vegeta Não pode Por agora Só quando vocês Mas isso não quer dizer Nada É bom que ele termina A missão Uma missão Tá vendo Tá no 89 Foi para 90 Porque eu fiz A missão Aqui Essa missão Aqui é muito fácil Essa aqui Também é muito fácil Então já fui para 90 Para me pegar Esse personagem Aqui Ou esses negócios Aqui É o Fawless Tá vendo Ok O Galaxy É ARG Tá vendo Aqui E agora é só esperar Chegar até o 100 Só falta 10 de level Para conseguir Chegar ao 100 Tá vendo Aí Esse negócio Vem para aqui Shift Story Tá vendo Cápsula Retano 17 Já peguei Um 16 Usar Ok Já peguei Um personagem 5 estrelas Que é amigo Vamos tentar Mais uma vez Estar peça Cápsula 3 Vamos tentar Mais uma vez Será Deixa eu ver Já peguei A salta Então Esses personagens Demais Ó Cristian Se eu quiser Usar a Cristian Ela te dá Um personagem Nada a ver E aqui Tem a Cristian Caixa Estar peça Eu só tenho 2 Fruit 2 ainda Dá para fazer Cristian Box Cristian Box Eu tenho muito Aqui é para Anath Loo Cápsula E aqui Cadê Cadê Aqui Gente Blood 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 Deixa eu ver Ó Então tem muitas coisas aqui Ó Itens Esquinhas Montaria E Itens E aí vai sucessivamente Então É isso Gente Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho E valeu